E aí Fred, beleza? Beleza, mano? Tu também pode pra mandar solteirão? Com certeza, meu. Tranquilo, mano. Hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, oh, 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 diz a garzão. Hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão. Hoje eu tô bem solteirão, mas não vou pegar geral, essa mina persistente vai aqui querer baixar. Esse vem de vagazão, favelado também ama, vai se aconfungar, olha no dedão. Ela diz, e se assim, vou curtir com favelado, moreninha me chamando e a doirinha já deu céu. Já deu céu, toda fingida, jaqueta no mel, fico louco, covaça e aberto, ruta toda fingida. A final é puta, banho de favela, funk duro, dan rolando, também tô muito gordura. Baby, gosta de grana e muito fumo, só vim 10 semanas, eu já trotaria. Tô rodando a dança, tô bem safadinha, tô solteiro, por favor, não me impedem. Muita dama na Paris, eu quero é mexer, eu quero é mexer. Hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, vou devagarzão. Hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, vou devagarzão. Hoje eu tô bem solteirão, me sentindo gostosão, o boba me confirmando que eu não vou pegar geral. Mexe, mexe não, olha no dedão, solteirão, paradão, feio de mandar sabado. Sou filho de lá, ninguém sabe amanhã, hoje em novinha não querem saber solteiro. Como não querem dano a putaro, eu e o Estevam na banda, sou muito raro. Lei da vida, vai de dar retorno de lá, hoje pro da manhã, solteiro, choro, baby mama. Volta pra cama, porque tô na cama, em meio da tua saia, tem lá que me mexe. Hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, hoje eu tô bem solteirão, Hoje eu tô bem sem perau Tô devagarzão Tô devagarzão